O que você vai tocar é que você vai sentir, né? Dois, três, quatro... Pois é. É porque eu acho que eu peguei o 1 errado ali. Não, não, onde é o 1? Primeiro, eu quero agradecer muito essa galera da família para estar convidado para participar desse projeto aqui. Eu estou muito feliz de estar participando. Bem, agora, esperar o dia para que todo mundo possa se confraternizar e fazer um som maravilhoso. Vamos lá, mais convidado especial. Esse cara que é professor, é mestre da guitarra, um dos caras mais respeitados aqui no instrumento dele. Rafael Magu, cadê você? Yeah! Um salve de malas, por favor. Um salve de malas, por favor. Um salve de malas, por favor. Se você poderá, eu não me apavor. Qual é a pedra que era a pedra que ia ser? Se você soltar o pé na estrada, como eu danço com você, O que você dançar Se você deixar o sol bater Nos seus cabelos verdes Só se demora Ou ir pra dançar E ver com Deus Só semente madrugada Eu vivo em qualquer parte De seu coração Se você deixar o coração Baber sem medo Se você deixar o coração Baber sem medo Se você deixar o coração Se você deixar o coração Bater sem medo Se você quiser Eu danço com você Meu nome é nuvem Com a poeira Movimento do meu Meu nome é nuvem Ventania Flor de vento Eu danço com você O que você dançar Se você deixar o coração Bater sem medo 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 Se você deixar o coração Se você quiser Eu danço com você A porto a estrada É por poeira No ventania Se você!!!! Se você Serão Tá Na estrada Para poeira Eu danço com você O que você dançar E se você deixar um coração Bandeu esse medo E se você deixar um coração Bandeu esse medo E se você deixar um coração E se você deixar um coração Se você deixar um coração Se você deixar um coração E se você deixar um coração E se você deixar um coração Bandeu esse medo E se você deixar um coração Bandeu esse medo E se você deixar um coração 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 E 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 se você deixar um coração